E aí guerreiros, vocês sabem que o diferencial do nosso equipamento, do nosso produto, das máquinas é o eixo, porque o eixo é centralizado por causa do rolamento. Então aí surge muita discussão de outras pessoas do canal que dizem que não há necessidade de trocar rolamento, que isso é perder tempo e jogar dinheiro fora. Bom, então para justificar a troca do rolamento, eu não faço máquina sem trocar o rolamento, eu vou explicar para vocês o que é o rolamento e qual o funcionamento do rolamento, o que ele tem por dentro, quais são as funções e do eixo jacaré, que é o produto que a gente usa para fazer a nossa máquina. Então vocês vão entender o porquê que é necessário trocar esse rolamento, tá bom? Então vamos lá, eu fiz um esboço aqui, vou tentar explicar da melhor maneira, bem claro para vocês entenderem. Esse primeiro aqui é o nosso eixo jacaré. Bom, já vou logo adiantar que esse danadinho aqui, ele não foi feito para a máquina de afiação. Ele foi feito para máquinas como essa aqui, ó. Você vai fazer uma caseira, como essa aqui. Você vai colocar o eixo, né, e vai colocar a sua, sua serra, a serra aqui dentro eu vou dizer agora. A serra sobe e você vai usar um eixo desse para fazer uma caseira. Tanto que ele vem um lado dele com a rosca fina, zero bala, ok aqui, tá? Bem sentadinho, por quê? Porque é aqui que vai o instrumento de corte, a serra, então tem que estar super alinhado aqui, então eles não são doidos de fazer isso torto. Porém, no decorrer daqui que vem para esse lado, aí ele já perde comprometimento de ter o alinhamento, por quê? Eles colocam a polia aqui onde vai o motor. Para começar, nesse ponto temos três problemas graves. O primeiro, para uma máquina de afiação é um problema grave, não tem rosca, né? É um eixo liso. Segundo problema que nós temos nessa parte da polia, é um cônico, ele começa com uma medida aqui e termina com outra aqui, é cônico. Terceiro problema, é empenado pela maneira que eles colocam essa polia. Algumas vêm com folga, algumas vêm extremamente apertada a ponto de eles esquentarem e prensarem. Com isso, esse eixo ele vem empenado. Então, são problemas graves que na afiação faz diferença. Partindo para o lado de dentro dele, nós temos aqui em vermelho, dois rolamentos, tá? Isso significa rolamento, tá? Aqui já começa o grande problema. É o quê? Paralelo. O que é um produto paralelo? É um produto de segunda linha, feito para equipamento que não exige muito alinhamento, muita precisão, que é no caso do eixo jacaré destinado a cortar madeira. Quem vai querer precisão em cortar madeira? Quem vai dar precisão no corte de madeira são os equipamentos de esquadro, né? Que você vai cortar madeira e esquadro, o resto não, tá? Então, para nós entendermos o que tem que ser feito no eixo primeiro, é resolver esses três problemas aqui. Mas eu quero falar do rolamento em si, tá? O foco é o rolamento, porque há questões aí que as pessoas dizem. É besteira trocar rolamento. Então, vamos ver. Já começa sendo paralelo. Então, não é besteira, porque a afiação não se pode ter nada paralelo. Nós queremos o que da máquina? Alinhamento. Então, vamos lá. O que é um rolamento? Eu tenho aqui desenhado um rolamento sem a capa. Onde você vai ver que o diâmetro maior de fora é o anel externo, tá? O diâmetro menor aqui é o anel interno. Esses anéis, eles compõem cada face dele um canal, aonde o que? Gira o que? A esfera em preto, essas partes redondas, se chama-se esfera. São de aços, tá? Um aço muito duro. Em vermelho aqui, nós temos a gaiola. O propósito dessa gaiola é alinhar as esferas, tá? Em divisões iguais, equidistantes, para que elas façam esse trajeto giratório aqui, quando a máquina gira, alinhadamente, separadamente, para não ter problema de barulho ou famoso ronco que dá. O original, ele vem com as esferas extremamente lapidadas. A esfera é uma bola, é uma bolinha de aço. Ela tem que ser extremamente redonda e lapidada. Então, quando você tem, assim, na original, todas as esferas nessa condição, bem alinhada, bem lapidada, ela não vai sofrer estresse nem no anel externo, nem no anel interno. Vai girar belezinha, tá? Vai girar tranquilo. Isso, o rolamento original. Então, ele vai trazer essa segurança para o eixo. Agora, quando nós vemos aqui um paralelo, no caso, que vem no eixo, o que acontece no paralelo? Bom, o paralelo, nós sabemos que ele é feito não com tanto cuidado como é feito o original. Porque existe trabalho que não há necessidade, tá? Porque quando nós compramos o eixo aqui, ele foi feito, como eu disse, para tocar uma máquina de cortar madeira. Mas nós queremos usá-lo para a afiação. Então, é necessário essas mudanças. Então, a primeira coisa, como eu disse, resolver esses três problemas. E depois, o outro problema que tem é o rolamento. Porque se não resolvermos esse problema do rolamento, toda a vibração que o rolamento vai transmitir vai ser passada para a ponta dos eixos. E você não vai conseguir um endrezamento perfeito. Na hora de fazer o fio, você vai ver ele bater fora o barulho do subtercedor que vai ter a máquina. Se vocês olharem os nossos vídeos, as nossas máquinas, elas funcionam de comparar com máquinas de outras pessoas que fabricam máquinas, que não tem o eixo modificado como o nosso, escutem o barulho. Escutem o barulho que vocês vão ver a diferença. Então, vamos lá. No paralelo, o que acontece no paralelo? As esferas que é o problema, elas não vêm lapidada como essa. Ela vem irregular, torta, ovalizada. O que que isso acontece? Quando ela gira dentro, entre os anéis externos e o anel externo, ela vai fazer, como ela é torta, ela vai sofrer estresse nas laterais, folgando as demais, gerando barulho e vibração. Imagina aí, você tem, não sei quantas esferas tem dentro do rolamento, que eu não cheguei a contar, mas com certeza é mais de 10. Se uma delas, uma só delas, estiver ovalizada, o que vai acontecer? Nós temos dois anéis. Se uma dela estiver ovalizada, quando uma circunferência ovaliza, ela aumenta de tamanho. Então, ela vai empurrar os anéis para fora, fazendo com que as demais que estão bem retificadas, entrem em folga. Isso, quando essa torta empurrar os dois anéis para fora, os anéis vão entrar em estresse, podendo levar a ruptura, trincar a camisa do mangote, nós chamamos isso aqui de mangote, pode haver trincas aqui, porque vai ter essa pressão para fora. O aço, ele é muito resistente, esse aço é muito duro, então ele é muito mais resistente do que o mangote. Então, pode estourar o rolamento, vibração, fora o barulho. Então, o rolamento, para ter um giro, para ter um desempenho em harmonia, sem vibração, sem barulho, ele precisa estar com as esferas totalmente identificadas em medidas iguais. Todas as esferas têm que ter a mesma medida, tem que ser uma circunferência perfeita para que se possa fazer o trajeto dentro da pista do anel externo e do anel interno, sem interrupção. No paralelo, isso não acontece, como eu disse, porque há ali uma ou mais esferas não tão bem acabadas como a da original, levando em colapso o sistema todo. E com isso, você vai ter sua máquina vibrando, não vai dar para adresar, barulho ao extremo. Então, há necessidade sim, pois nós mudamos o eixo que era feito para um propósito e reformulamos ele para outro propósito. Ou seja, pegamos um objeto que foi feito para aquele destino e adaptamos ele para outro. Tiramos ele do corte de madeira e colocamos ele para a fiação de ferramenta, onde precisamos de um eixo harmonioso, sem vibração e sem barulho. Por isso, há necessidade da troca de rolamentos, necessidade de resolvermos esses três problemas. E, sim, mais uma coisa que não tem aqui, que não vem ao caso, mas eu vou dizer. O embuchamento das polias. No nosso caso, a polia já é fundida no próprio eixo, deixando o diâmetro externo dela de acordo com o diâmetro, com o alinhamento do eixo central. Então, isso faz toda a diferença para uma máquina bem aliada, uma máquina sem barulho e sem vibração. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui o funcionamento do rolamento, porque ele é o problema maior de um eixo e de uma máquina que não está sendo bem alinhada, sem vibração ou com excesso de vibração. Então, o motivo de tudo isso, na verdade, é o rolamento. Então, vocês têm, sim, que fazer a substituição do rolamento, porque ele não foi feito para a máquina de afiação. Foi feito para a máquina de cortar madeira. Ponto final, beleza? Então, vocês viram aí, explicadinho, por que a necessidade. Não tem o que questionar. Não tem, não existe esse negócio. Não precisa. Precisa, sim. Só não precisa se você for fazer uma máquina de cortar madeira. Passou para afiação? É óbvio que precisa.